Oi gente, eu estou indo agora na chacra dos meus pais, estou indo fazer uma visitinha lá pra eles Pra quem não sabe, eles moram aqui uns 6 quilômetros daqui de onde eu moro, da minha casa E eles moram numa chacra, que eu já vivi lá também com eles, algum tempo atrás Aí hoje eu resolvi ir lá fazer uma visita, levar algumas coisinhas pra eles, pra minha mãe que ela adora aqui Eu vou até mostrar pra vocês, o que eu tô levando pra eles Aqui pessoal, eu vou levar essa rosca natalina, que eu fiz ontem a receita Pra quem não assistiu, tá a receita no canal dessa rosca Como eu fiz duas ontem, eu deixei uma aqui, e essa eu guardei pra levar pra eles hoje Vou levar também aqui pessoal, uma lata de pêssego em caldo, que a minha mãe adora esses pêssegos aqui Então eu comprei uma esses dias, pra fazer uma receitinha aqui também, de um pavê com pêssego E já guardei uma pra levar pra ela também hoje Aqui pessoal, é charuto de repolho, eu fiz ontem também à noite, na janta Aí eu guardei uns aqui pra levar pra eles, pra minha mãe, pro meu pai, que eles adoram também charuto Vou levar aqui também um saquinho de pão Como eles moram em Chacra, assim, é um pouco longe da cidade Nem sempre tem como eles virem aqui, comprar um pãozinho pra comer de manhã cedo com um cafezinho Então eu vou levar também Aí eu vou passar ali no mercado daqui a pouco Vamos ver se eu compro umas uvas, uma caixinha de morango pra levar pra minha mãe Que ela adora morango, uva Eu acho que tá bem em promoção Quando eu escutei o carro passando aqui falando, eu vou dar uma olhada lá Vou comprar mais umas frutas pra levar pra ela Aproveitar a visita, né gente E hoje esse passeio vai tá super legal Agora eu vou colocar aqui na sacola Porque eu já estou de sair Eu gosto de visitar eles, assim, de vez em quando Levar as coisas, assim Aqui eu vou colocar o pêssego da minha mãe Que ela gosta muito O charuto aqui pra eles esquentar Eu não sei que já tá bem quentinho também aqui que eu esquentei já Vou levar pra eles almoçar hoje Aqui o pão Pra eles comem à tarde ou de manhã cedo E a rosca aqui também, pessoal Deixa eu ver se consigo colocar aqui dentro da sacola Eu coloquei num pratinho aqui E enrolei numa sacola, viu? Porque ela tá com calda de goiabada por cima É perigoso deixar escorrer a goiabada E melecar tudo, né gente? Aí, ficou bem arrumadinho aqui Deixa eu arrumar certinho essa sacola aqui Pra caber tudo Aí, coube certinho Aqui tá a lata de pêssego O charutinho deles A rosca natalina E o pão aqui Pra eles passarem uma manteiguinha Tomar com café Agora eu vou fechar a casa aqui Vou lá no supermercado Já vou de lá mesmo Vou pegar circular Vou lá na chácara Você compra umas uvas Antes, uns moranguinhos Se tiver alguma frutinha lá Assim, promoção também Já levo também, né pessoal? Porque lá é a chácara Mas não tem tudo isso plantado lá, viu? Então, minha mãe gosta de fruta Eu vou levar pra ela hoje Então, vamos comigo Bom, gente Já tô aqui de saída Com a sacolinha Cheinha de coisa Pra minha mãe E pro meu pai também E aqui tá a minha bebê Pra quem pergunta Sempre nos vídeos Quando eu mostrei mais ela Aqui, pessoal Tá aqui quietinha Dormindo aqui no sofá Parece um manjinho Minha bebê Mamãe vai visitar a vovó na chácara E já já eu volto, tá? Fica quietinha aí Viu, meu anjo? Daqui a pouquinho Mamãe vem Mamãe deixou a aguinha pro serra Raçãozinha Depois você come certinho Viu, meu amor? Fica aí, meu anjo E, pessoal Agora eu vou fechar aqui A janela da sala Vou trancar a casa E tô indo lá no supermercado Pra ver se eu compro Mais umas frutinhas Pra acrescentar aqui no meio também Pra deixar pra minha mãe Lá no meio da semana comer A semana inteira, né, gente? Então, vamos lá Bom, já cheguei aqui Na casa da minha mãe Oi Fala oi lá pro pessoal Oi, pessoal Como é que vai? Tá bom? É? Tá lenta bem, graças Eu tô muito bem Olha a corrente dela, gente Que chique Que ela ganhou do meu pai Olha Mostra pra eles Aqui, ó Olha que bonita Cadê a corrente? Tá no pescoço Que lindinha Deixa eu ver Olha Que linda Só anda na joia, hein? Não Ó Que chique Tadinha Eu trouxe umas coisas Que você, ó Que você gosta Bom, eu passei no mercado Aquela hora que eu saí de casa Dei uma passadinha no mercado Comprei mais algumas frutinhas gostosas Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Gente Ó, trouxe biscoito Que você gosta Pra você tomar um cafezinho Leite Trouxe umas uvas Você gosta de uva? Nossa senhora Ó, depois você come Come ou se não põe na geladeira Ai, gente Que delícia Tá geladinha até Depois eu vou pôr num pratinho Pra comer também Você gosta de moranguinho? Gosto De tudo que eu gosto Ah lá, gente Eu falei pra vocês Olha que delícia Vermelhinho Olha que lindos Aí põe aqui O que que eu abro pra você? Ah, abri Deixa eu abrir Disco aí Na minha mão aqui Aí, gente Trouxe também Pêssego Em fruta Eu trouxe um de lata E trouxe esse de fruta também Gente Olha que bonito Tá molinho Aí ela adora Pêssego De encalda Assim Fruta Aí você põe na geladeira Você vai comendo É Tá gostosinho o biscoito? Olha, gente Que delícia Tá molinho Madurinho Depois eu vou põe na geladeira Pra vocês E vem comendo Trouxe uma goiabada Pro meu pai também Que ele adora goiabada Gente De manhã cedo Depois do almoço De noite Aí, ó Depois você dá pra ele Comer também Goiabada Pão, ó Pra vocês tomarem Com café Aqui eu trouxe um pêssego Em calda Que você gosta Olha que delícia Depois eu vou abrir a lata E põe num copinho E você come Você gosta de charuto De repolho? Gosto Aí eu fiz ontem, ó Olha que delícia Olha, gente O charuto tá lindo, né? Saboroso também Eu fiz ontem Aí eu já fiz um pouquinho mais Pra trazer pra ela hoje Que eu sabia que eu ia vir aqui E trouxe também pra você Deixa eu abrir Ontem eu fiz uma rosca natalina Você já comeu? Rosca natalina? É Não Aqui não Nunca comeu? Ontem eu fiz Gravei um vídeo Fiz Fiz duas Fiz uma pra você Deixa eu abrir Gente, tá meio difícil Aí eu fiz uma pra você E deixei uma lá Pra gente ir comendo Um pouquinho Deixa eu tirar aqui Então põe a goiabada E a sacola ficou um pouquinho sujinha Olha que delícia Olha, pessoal Que lindo Olha Quer tomar com café? É, gente Agora eu vou abrir Essa lata de pêssego aqui Vou dar pra ela um pouquinho Que ela adora Vou guardar as frutinhas dela Aí depois ela vai comer Um pedaço desse arroz Que o meu pai também Com um cafezinho quente Que eles vão fazer Aí eu vou mostrar pra vocês também Rosca que fiz ontem Olha Que goiabada Nossa Charuto Ó, vocês esquentam de noite Que gostoso É, a janta já tá garantida Vocês esquentam Que goiabada Nossa Aqui o pão Ah, deixa eu levar Olha lá Gente, eu adoro também Deixa eu levar lá pra dentro Aí eu vou abrir Essa lata de pêssego E vou Vou te dar um pouco A gente põe lá dentro Pra eles Que gosto É, gosto com o Natal Olha o café Vou passar Aqui, ó Tem um rio da praia Tem um olhinho O uva Olha lá O uva significa Ó, o Natal chegou mais cedo Chegou mais cedo Ó, esse do uva Tá madurinho Nossa Vamos Seu Natal chegou aqui Agora eu vou lá trazer Minha mãe pra cá Que eu vou abrir Com a lata de pêssego Dá pra ela O seu Natal chegou aqui Vamos lá pra dentro Uva Você consegue levantar? Eu consigo E a Natal chegou mais cedo Padinha Ela já tá com o saquinho De biscoito na mão Que coisa boa Tá feita Vamos lá que eu vou abrir Esse pêssego Tá geladinho Tava na geladeira Gente, ó Cuidado com o pêssego Cuidado Tá gravíssimo Senta aqui na poltrona Ai, que lata de pêssego Ai, gente Que gostoso, né Agora eles vão lanchar Merendar, né Fiquem na chave Pra você fazer café É, esse pão que você gostou Aqui, ó Tá uma delícia Isso daí é pêssego Jogou no lixo Quem jogou no lixo? O abridor Ela jogou lá no lixo Quem? A Marilu Ela vem aqui fazer faxina Ela vai jogando tudo que vem na frente No lixo Parece correntinha Tá bonitinho Tá chique, hein? Os caras ver nós chegando no nome Já vai encontrar O colho chique de joias De joias, vendedor Porque vocês gostam? É, porque ele comprou Esse bicho difícil Quem compra? Ah É, pode não dar Nem enfeitado assim Quase aberto Quase aberto Aí Abriu Pêssego 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 Bom Enquanto eles vai Saboreando Esse pêssego delicioso Vou lá fora Procurar meus cachorrinhos Que eu trouxe Uma carninha também Pra eles Que eu queria lá Assim, né? É, restinho Que eu vou guardando Aí entrava tudo pra eles Deixei atrás deles Então Aí ali achei um Dois Só falta a teca Teca! Essa é a Lila Essa é o Zóinha Zóinha, né? Que tal, menininha E essa é a teca Oi, minha menina Princesa Eu trouxe Carninha pra você também Eu vou pegar ali Vou te dar Tá, minha princesa? Eu vou te dar a gola Oh, que saudade Que eu tava Desses bichinhos Que saudade Que saudade Olha Comi um pêssego Nossa E a roupa Que eu vou Estreia Já a roupa A roupa Tá boa A roupa Que saudade E eu não tô comendo doce Bom gente, também trouxe aqui um refrigerante geladinho Pra tomar que tá muito sol aqui, olha Tá muito calor Aí eu já trouxe também, pra gente ir tomando Quando a gente fica aqui batendo papo, né? Vamos lá, então Ah, eu vi eles Eu dei uns carninhos pra eles Vamos passar uma aguinha lá fora, nesse papinho de poeira, né? Vamos passar uma aguinha no papo A rosca tem muito gosto Tá, né? Gostou? Gosto Fazer um café Ah, você tá comendo pêssego, né? Depois eu tomo agora na geladinha também Vamos pôr aqui na geladinha Natal gordo Que Natal gordo Nossa, que Natal gordo Ela também é acostumada a comer na bacia, minha mãe, viu gente? Mas não é gostoso de comer na bacia? É gostoso Beber coisa na bacia Comer, né? Que Natal gordo Ai, que delícia, gente Isso daqui É que a gente é acostumado Mas tem prato, viu, minha mãe? Mas é costume mesmo de família Tá cheio de prato Mas não gosta mesmo aqui, ó Mas é acostumado a comer dentro da bacia Que é bem melhor Mas fica mais avontado Se não fica caindo coisas, né, gente? Come o vinho, morango Olha, gente Que já trouxeram panetolinho pra eles também Nossa É? Natal chegou adiantado Nossa Quer mais? Não, não cabeu, né? Ah, não cabou? Pode despertar Pode despertar Pode despertar Pode despertar O que você tem que sair? Olha Uva, come uva Olha, gente Que delícia Minha mãe adora fruta Alimenta assim Come uva Alimenta Uva Ah lá, meu cachorrinho Também já tá comendo Carninha que eu trouxe pra eles Lá que eu faço assim Às vezes sobra Aí eu vou guardando Trazendo pra eles Aquele lá Aquele lá O cachorrinho do vizinho Olha lá, gente Aquele lá do vizinho Ele vem aqui visitar Aqui também Participa aqui Quando eu trago as coisas Olha lá Ficou ali Gente, que também tem um pezinho De uva Mas é bem pequenininho Vem cá ver Tá dando umas aqui Olha lá onde que a minha cachorrinha Foi comer o ossinho, gente Ossinho não Carninha, né? Vem em cima do saquinho de lixo Tadinho Delícia Vem ver, pessoal Isso daqui é roupa estendida Aqui é chacra, né? A gente estende mesmo Aqui é um pezinho de uva, pessoal Mas tá bem pequenininho ainda Mas tá dando uns cachinhos Olha aqui Olha aqui que lindinho Será que dá pra ver? Olha aqui, pessoal Tá verde ainda, né? Mas tá dando Já tá gordo Ah, a croca é cheirando, né? Né? Amanhã é um feriadão, hein? Tá aqui, minha menininha Ô, tá com vergonha, Tequinha? Fala oi Olá Como vocês estão? Tchau! Olha o pacinho, né? Eu acho que ele está namorando Ele é massa Estou namorando Tchau! 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 Gente, olhem só o tamanho das mangas que tá dando aqui Vem cá, gente Olhem, vem cá, gente Olhem só o tamanho Logo elas maduram, vai ficar carregadinho de manga aqui, ó Daquelas mangas bem grandonas mesmo Olhem lá em cima, cada penca de manga Não sei se dá pra vocês verem daí Mas tem cada penca de manga, gente Olhem aqui Quando tiver amarelinha, acho que daqui a um mês, mês e mês já tá tudo madura Olha cada grandona que tem ali Olha cada manga linda, pessoal Super linda Gente, olha aqui Isso daqui chama manga rosa Elas é bem pequenininhas assim Olha cada caixa de manga Que beleza Que delícia também Pena que tá verde ainda Mas logo vai madurar Eu vou voltar aqui, vou pegar umas Vou levar pra casa Também fazer suco, como eu falei Olha que lindo, pessoal Tudo floridinho Acho que chama, eu não sei o nome dessa árvore aí Eu sei que é muito linda, olha Fui arrancar uma vaca no brejo lá que caiu Aí o marriu o trator na perna dela, mas não deu certo Aí marriu o pescoço, rastei ela pra fora, aproveitei a vaca Aí, mas lá no outro passo, lá tem mil cabeças, mil cabeças Mas é de formigas a uva É de formigas, mil cabeças de formigas a uva Mas, vocês viram lá o bananá lá embaixo? O corguinho que nasce aqui em cima Ele tá cheio de lambari, aquele poço lá, lambari E eu armei um cove lá, um cove Aí de tarde eu vou lá, levanto o cove Tá cheio, pega aquela bacia assim de lambari Aí faço aquela frigideira cheia de lambari E faço o arrozinho E pronto, come lambari com arrozinho Agora, domingo eu vou fazer o pato no tucupi Ela é que vai fazer o pato no tucupi Mas o tucupi sabe o que é tucupi? Pega a mandioca rala Aí espreme aquela Aquela mandioca ralada E põe numa lata Aí aquele povo viu a senta Aí aquela água do tucupi Aí você põe num garrafão Põe a zedala no sol Uma, duas, três semanas Aí depois você Refoga o pato, tudo Aí depois põe um copo daquela tucupi Da água da mandioca E bastou de tempero Aí é comida de senador, deputado É muito caro o pato no tucupi Nossa senhora Nossa, que palhaçada que eu fiz Ficou bonita a palhaçada Até eu de risada Você riu do ser mesmo Eu mesmo, hein Ai meus amores Olhem só o pé de jaca Carregadinho Olha que bonito Quanta jaca, gente Tem umas ainda que tá pequenininha aqui Tem umas grandonas lá em cima Não sei se dá pra ver Olha lá em cima mesmo É perigoso até ficar aqui de baixo Caiu em cima da cabeça da gente, né Mas olha, jaca é uma delícia Quando tiver madura Eu vou vir aqui E vou pegar alguns Pra levar embora também Pra fazer doce de jaca Pra me deixar na geladeira Que é uma delícia Olhem que maravilha Que lindas Adoro, viu gente Assim, é super bonito aqui tudo Sempre eu venho aqui Assim, pra passear Só pra sentir essa Essa coisa da natureza, sabe Que é uma delícia Agora eu vou embora Que tem bastante serviço Pra fazer em casa Tem que lavar roupa ainda Dá tchau pra todo mundo Tchau pra todo mundo Tchau Bom, dá tchau, Tequinha Tequinha comeu bastante carminho Que eu trouxe Restinho de carne, né Teca? Ali, o zoinho também Bom, espero que vocês tenham gostado Do passeio que eu fiz hoje Aqui na chácara Na casa dos meus pais E se vocês gostaram Curte o vídeo E vocês que estão entrando No canal agora Sejam todos bem-vindos E não se esqueçam De se inscrever E ativar o sininho Para quando fazer mais vlogs Assim como esse Chegar a notificação Até vocês Beijinhos no coração De todos Fala tchau, cachorrinhos Fala tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau